Olá, boa noite. Criminosos arrombam Casa Lotérica no Benedito Bentes e fazem idosa de refém. E você vai ver também no JS. Sete em cada dez brasileiros acreditam em mitos sobre vacinas, o que coloca a saúde de muitos em risco. Governo Federal vai liberar a segunda parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas. E uma criança faz um pedido inusitado ao Papai Noel e deixa a família emocionada. A partir de agora, no Jornal do Estado. Uma casa lotérica foi alvo de criminosos no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Uma mulher de 60 anos chegou a ser feita de refém. Criminosos arrombaram uma lotérica localizada na avenida Benedito Bentes 2, no bairro Benedito Bentes, parte alta de Maceió. Os assaltantes não tiveram dificuldade para entrar na casa da idosa. Eles pularam o muro, que tem aproximadamente dois metros de altura. Renderam a idosa e arrombaram a parede da lotérica. A vítima está muito assustada. Ela não quis gravar a entrevista. Segundo a filha, que também não gravou a entrevista, a idosa chora o tempo todo. Uma conhecida da vítima, que não será identificada, conta que a idosa foi obrigada a deitar no sofá, enquanto os criminosos arrombavam a parede da lotérica. Eles fizeram ela de refém, mas não fizeram nada com ela. Foram até gentis com ela, mas mandaram ela ficar no sofá deitada, enquanto eles faziam o serviço. Aí fizeram um buraco na parede, roubaram e pronto, foram embora. Eles ficaram quantas horas com ela? Rapaz, eu nem sei dizer. Eu sei que ela disse que eles chegaram, eram as dez e meia, saíram assim na base de duas horas. A vítima teria dito ainda que os assaltantes saíram com dinheiro, mas não sabe dizer nem a quantia, nem o valor. Muito dinheiro? Ela disse que não sabe quanto, né? Ela estava nervosa, estava no sofá deitada, imobilizada, não sabia. Eles amarraram ela? Não, não, não. Imobilizada assim, deitada no sofá? É, sem ver nada, né? Que eles mandaram ela ficar de costas, no sofá deitada, mas de costas. Do lado de fora da lotérica, existem diversas câmeras de segurança que podem ter registrado toda a ação criminosa. Nós procuramos o responsável pelo estabelecimento. Uma funcionária informou que ele havia saído. Ele deu uma saivinha, aí só estamos nós. Não tem ninguém que possa ajudar? No momento, não. Eu teria que vir em um outro horário. A Polícia Militar está com as imagens do Circuito Interno de Segurança da Lotérica. A suspeita da PM é que outros criminosos tenham dado cobertura. Seguindo a orientação do nosso secretário, nós trabalharemos em conjunto, de forma integrada, com a Polícia Civil. Quem deve estar assumindo o caso é o doutor Zé Carlos, especializada de roubo, aqui da capital. E, de forma integrada, nós iremos analisar todos os pontos para que a gente possa, com essas informações, poder chegar aos acusados. Atenção, aposentados e pensionistas. O governo federal informou que vai liberar a segunda parcela do 13º salário, no dia 25 deste mês. A movimentação é grande de idosos no centro de Maceió. Eles já estão pesquisando os preços de muita coisa para comprar com o restante do pagamento do 13º salário. O que a senhora vai fazer com o 13º salário da senhora? Vou comprar muita coisa. Vou guardar uma parte e a outra vou gastar, porque eu estou precisando. No dia 25 deste mês, o governo federal deve liberar a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Com isso, vai injetar na economia de Alagoas 600 milhões de reais. Com essa grande quantidade de dinheiro circulando, é preciso ficar atento para não cair em golpes. Este delegado sempre atende idosos, relatando diversos crimes. A principal dica é nunca colocar a senha no cartão, que saca o dinheiro. No momento que o cidadão, se é que eu posso chamar de cidadão, pega o cartão do idoso com a senha, ele vai ao banco, sabe o saldo e limpa a conta. Isso tem acontecido aqui constantemente. Nós pedimos, idoso, ou cidadão qualquer, que o idoso também é um cidadão, e é um cidadão que é mais vítima dessa situação, que ele nunca deixe o cartão com a senha junto, grave a senha, bota a senha em outro canto, em outra bolsa, até na mesma bolsa é arriscado. Porque o cara, quando abre, quando acha a tua bolsa, vai procurar tudo. Aí ele acha o cartão de um banco e acha uma senha. Joga e dá certo. Este aposentado garante que tem muito cuidado quando sai do banco com dinheiro. O salário é um salário mínimo. Eu divido ele em quatro partes. Porque se o vagabundo lançar a mão no meu bolso, ele tira uma parte e deixa três. A Comissão Especial do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, em Alagoas, também faz questão de alertar sobre os cuidados, para não ser vítima. Olha, é necessário que os idosos estejam atentos. Ao se dirigir ao banco, procure os caixas eletrônicos que estão dentro da agência mesmo, né? E nunca passar a senha, nenhum número secreto do cartão de crédito para ninguém. Porque geralmente, eu diria, lá tem pessoas não identificadas que ficam olhando, observando, com o intuito realmente de obter vantagem. E se precisar de ajuda no caixa eletrônico, chama um funcionário da agência. Não confiar em pessoas dentro do estabelecimento bancário, a não ser que você conheça. Se conhece a pessoa, poderá confiar, poderá. Mas o ideal é, quer ajuda, peça alguém do banco, no banco tem funcionário, no banco... Às vezes é melhor você esperar perder meia hora, uma hora, duas horas, do que perder o pouco recurso que você recebeu, que às vezes acontece. A circulação de notícias falsas sobre vacinas é algo muito comum. E o que preocupa é que, de acordo com a pesquisa, sete em cada dez brasileiros acreditam nessas informações. Essas fake news comprometem a cobertura vacinal e, claro, a saúde de algumas pessoas. A Monique é mãe da pequena Liz de cinco meses. A advogada compreende a importância da vacina para a vida dela e da filha. Por isso, não se deixa levar por mitos sobre a imunização. Eu acho que as informações, elas precisam ser passadas, porque muita gente não tem conhecimento. E acho que, com o tempo, esses mitos já foram se dissolvendo, né? Acredito que muita gente ainda, por falta de informação, de acesso à informação, acredita. Eu preciso dissolver ainda mais essas informações para que tudo fique... Todo mundo tem acesso. Na verdade, é muito importante as vacinas, né? Tanto para gestante, para qualquer faixa etária. A circulação de informações falsas sobre vacinas é recorrente e tem muita gente que acredita. Algumas delas foram apresentadas à população em pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Imunização. O levantamento mostra que 67% dos entrevistados identificaram que ao menos uma de dez informações era verdadeira. 22% consideraram falsas todas as afirmações, enquanto 11% não souberam responder. Quando perguntados se as vacinas causam efeitos colaterais graves, 24% dos entrevistados concordaram. Para 20%, as vacinas causam mais doenças do que previnem. 14% do público ouvido na pesquisa acreditam que o governo usa vacinas como método de esterilização forçada da população pobre. A Secretaria de Saúde de Alagoas alerta que as informações, quando aceitas como verdades, comprometem a cobertura vacinal. O que é que isso está causando? A redução na cobertura vacinal em alguns grupos e trazendo de volta algumas doenças que não estavam mais acontecendo. Vou dar um exemplo, o sarampo. O sarampo, o último caso, assim, desde 2000, que não temos caso em Alagoas. E agora a gente tem um caso confirmado. E num grupo de jovens, essa cobertura vacinal vem diminuindo, está em torno de 75%, principalmente de 20 a 29 anos. Isso traz de volta doenças que não mais estavam acontecendo. Causando o que? Em algumas situações, não tem em Alagoas, mas no Brasil já tem mortes por sarampo. Então a gente tem que estar preocupado em realmente, assim, em vacinar e as pessoas em procurar se proteger. Que a única forma de evitar doenças é com a vacinação. A assessora técnica ressalta que nem toda vacina é contraindicada. Algumas pessoas realmente têm contraindicação. E outras a gente vai adiar. Pessoas que tiveram alguma reação grave, eu vou falar um choque anafilado com a dose anterior, que isso é raríssimo. Então contraindica continuar a vacinação daquela vacina. Mas outras pessoas a gente só precisa adiar. E vou dar um exemplo. Pessoas que estão fazendo uso de corticoide por mais de 14 dias, com a dosagem elevada, a gente vai adiar a vacinação. Nós temos também pessoas que têm alergia à proteína do leite. Essa pessoa não contraindica. Ela tem uma vacina que é de um outro laboratório, eu estou falando em relação à vacina triplice viral, que ela pode tomar. Então a gente tem que estar atento ao seguinte. As pessoas têm alguma dúvida em relação se pode ou não. Procuram uma unidade de saúde mais próxima. Os nossos profissionais estão preparados para orientar e dizer se a pessoa deve ou não tomar a vacina. Porque de um modo geral, as vacinas não são contraindicadas. Existem alguns casos especiais, que são casos raros mesmo. São um número muito pequeno. Mesmo em meio a tanta desinformação, há quem não caia nela. A Neide é uma defensora das vacinas e não abre mão de se imunizar. O presidente do PSDB nacional, Bruno Araújo, esteve em Maceió hoje para participar do Congresso Estadual do Partido em Alagoas. O evento trouxe discussões preparatórias para o Congresso Nacional, que será realizado no dia 7 de dezembro, em Brasília. O partido reuniu prefeitos das duas maiores cidades de Alagoas, Maceió e Arapiraca, além de senador e deputados. O Congresso Estadual do PSDB discutiu estratégias para as próximas eleições. Eu acho que o PSDB continua tendo as duas maiores prefeituras do estado, Arapiraca e Maceió, e obviamente, nossa luta é para manter essas prefeituras e, se possível, chegar forte a outros municípios do estado. Eu acho que esse é o nosso intuito, conseguir fortalecer o PSDB em Maceió e no interior do estado. O prefeito da capital, Rui Palmeira, garante que o partido vai lançar o sucessor dele na eleição de 2020. Em Maceió, a gente tem alguns nomes no partido e, obviamente, nossa meta é que um desses nomes do PSDB seja o candidato à minha sucessão. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, atualmente deputado federal por Pernambuco, veio ouvir de perto as demandas da sigla no estado. Não se faz política sem diálogo. Alagoas é um dos estados com a história mais exitosa de toda a vida política do PSDB nesses 30 anos de história. E aqui nós vimos o vias-base. Nós estamos preparando o maior congresso nacional da história, ouvindo, pela primeira vez, um partido ouvindo todos os filiados sobre os temas mais importantes contemporâneos do país. E Alagoas tem um papel fundamental em levar a sua opinião para a construção do PSDB nacional, nas apostas que nós temos aqui na administração exitosa do prefeito Rui, no futuro do senador Rodrigo Cunha, que é uma realidade, com uma deputada federal, com um ex-governador e ex-presidente do partido respeitado, que é o Antônio Violela. Enfim, a Alagoas tem um papel fundamental nessa construção. Ele contou também como está a relação do partido com o presidente Jair Bolsonaro. O partido tem, do ponto de vista do campo da economia, tem sido um importante colaborador, não com o governo Bolsonaro, mas com o avanço do país. Assim foram as principais reformas relatadas pelo PSDB, hoje propostas pelo PSDB. O PSDB vai reagir sempre que houver excessos no campo do comportamento, no campo da civilização. E esse é um dos temas que vai ser tirado de forma muito objetiva também na nossa convenção no mês de dezembro. O evento reuniu diversas lideranças de várias regiões do Estado. O senador Rodrigo Cunha também participou. No dia 7 de dezembro vai acontecer o Congresso Nacional em Brasília. O partido quer aumentar o número de candidatos nas cidades do interior. O partido tem como sendo o seu foco conversar com as pessoas, se informar que a política está no nosso dia a dia. E as pessoas podem participar ativamente. Então, o PSDB tem seus núcleos, tem seus segmentos, tem o PSDB Juventude, o PSDB Mulher, o PSDB África, o PSDB Diversidade, para que as pessoas possam interferir na vida e sociedade. A seguir, em uma cartinha escrita para o Papai Noel, uma criança fez um pedido inusitado e deixou a família emocionada. É já já. Para o Natal, muitas crianças já começaram a pensar no brinquedo que vão pedir ao Papai Noel. E foi pensando nisso que a professora de uma escola pública de Maceió passou como tarefa para casa para os alunos a já conhecida cartinha de pedidos ao bom velhinho. E o pedido de um desses estudantes chamou a atenção. Você quer saber o que foi que ele pediu? Vamos descobrir agora na reportagem da Estela Nascimento. É nessa rua do Trapiche da Barra, num bairro simples de Maceió, que encontramos a pequena Raíssa, de 10 anos. A menina, que estuda numa escola municipal do bairro vizinho, escreveu uma carta para o Papai Noel na aula de redação. E o pedido dela chamou a atenção. Querido Papai Noel, eu não quero nada para mim, mas sim para minha vovó. Porque a cadeira dela já está velha e eu não tenho condições de dar uma nova para ela. Meu sonho e de toda a minha família é poder realizar esse sonho. Tenho fé que o Senhor realizará e fará a mim e de toda a minha família. Um grande beijo da menina que acredita no Papai Noel. A avó da Raíssa é a dona Edivalda, de 67 anos. Ela perdeu a perna acima do joelho há seis meses por causa de uma diabetes. Ela já tinha perdido o pé da outra perna há 10 anos. A convivência da neta com a avó, que vive a camada, tocou o coração da menina, que pediu de presente para o Papai Noel uma cadeira de rodas para ela. Ela me falou o que ia acontecer. Aí eu digo, por que você não quis nada? Não, porque eu tenho tudo. Minha avó não tem. A cadeira está quebrada. Eu digo, ô minha filha, você é boa demais. Eu vim pensando o que era o que eu queria, o que era o que eu precisava, o que era o meu sonho. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vi a minha avó na cama e aí deu muita vontade de chorar. Porque ver a minha avó na cama é um sofrimento. Tem que pedir ajuda, várias coisas. E aí eu pensei, se eu pedisse uma cadeira para o Papai Noel, será que ele me dava? A mãe da Raíssa diz que a filha, desde pequena, é bem diferente dos irmãos. Sempre pensou em ajudar os outros. Ela sempre foi diferente, sempre foi mais iluminada do que os outros. Ela sempre pensa na gente, ela não pensa só nela. Ela pensa em todo mundo, em todos nós, de dentro de casa. E quem puder e quiser ajudar, pode procurar a Escola Municipal Almeida Leite, que fica na Avenida Cabo Reis, na Ponta Grossa, aqui em Maceió, próximo ao Terminal do Joaquim Leão. Futebol CRB já está em campo contra o Figueirense e a despedida do Galo no Rei Pelé, já que a próxima partida do campeonato, que é a última, será fora de casa. Rafa, qual a importância desse jogo de hoje? Conta para a gente, por favor. Boa noite para você e para o Emerson. Boa noite, Italine. Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Pois aí, Italine, CRB e Figueirense estão em campo agora no Estádio Rei Pelé. E essa partida é muito importante para o Galo, se o Galo ainda sonha com acesso, não é, Emerson? Quanto à vida é esperança, né? Boa noite, Rafa e Italine, os amigos de casa. O CRB está jogando contra o Figueirense e olhando para os jogos que irão acontecer ainda hoje, amanhã, nessa sequência da rodada, para que ele possa fazer o seu papel vencer a partida e torcer por uma combinação pouco provável de acontecer nesta rodada e, sobretudo, na última, para que o CRB chegue à primeira divisão. Emerson, hoje o clima de despedida é o último jogo do CRB no Estádio Rei Pelé, com a presença da torcida. Você acha que esse ano foi um ano bom para o Galo, comparando com o ano passado? Se você for levar em consideração o Campeonato Brasileiro, sim. Assim, vai terminar numa situação melhor. No passado, o CRB tentou fugir o tempo inteiro da zona do rebaixamento. Agora, o ano esse é muito similar ao que aconteceu no ano passado. O CRB perdeu o título estadual também. Enfim, vai precisar recuperar tudo isso no próximo ano. Emerson, vamos embora assistir o jogo, mas eu quero saber a sua expectativa. Será que dá para o Galo ganhar? Estou confiado. 2x0 o CRB. Show de bola. Valeu, Emerson. Então é isso, Italine. Segunda-feira a gente volta com mais informações. Boa noite. Obrigada, meninos. O Jornal do Estado fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens exibidas hoje e também ter acesso a outras informações, vai lá no OP9, que é o nosso portal. Eu te desejo uma excelente noite de sexta-feira, um maravilhoso fim de semana, na paz, tranquilo. Te espero na segunda e 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchauzinho, até segunda. Tchau. 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 Tchau.